Olá pessoal, sou Ana Ferranti e vim dar continuação àquele pano de copa com barrado de crochê falso. Então, este é o barrado, aqui o desenho que eu estou pintando, a rosa vermelha já tem pintada no meu canal, não achei necessidade de pintá-la novamente. Esse botão aqui é aquele botão mais fechado que muitas vezes vocês encontram na revista e tem alguma dificuldade de pintar, então estou usando as cores aqui de base, vermelho vivo, deixei uma pontinha sem tinta, olha, estou colocando púrpura, púrpura e já vem, olha, esfumando ao vermelho. Novamente, olha, vermelho vivo aqui na ponta e aqui na parte de sombra eu estou colocando púrpura, aqui eu vou colocar, olha, vermelho vivo, toda essa parte aqui, olha, é uma pétala, ela está bem fechada, é um botão de rosa mais fechado, querendo já desabrochar. Aqui eu tenho outro, olha, outro botão, vou até pintar a parte que já está viradinha ali, olha, a pontinha, vou descer aqui e dar continuidade nele aqui embaixo, vou tirar o excesso de tinta no meu pano, vou entrar com púrpura, com púrpura, eu vou entrar, olha, já entrei aqui embaixo e vou entrar atrás aqui, olha, já posso até fechar aqui com púrpura vindo aqui, embaixo aqui onde está dobradinha a pétala, aqui olha, onde está dobrada a pétala e nessa parte aqui, olha, vou fazer aqui, olha, com vermelho vivo, uma pétala aqui atrás, ela já tem a pontinha e vou fazer esta outra aqui, olha, é como se fosse um V, olha, e vem puxando, tem gente que gosta de arredondar, eu gosto de arredondar essas pontinhas, olha, já desci, venho aqui, marco uma sombra atrás aqui da pétala, aqui neste cantinho, olha, com a cor púrpura, vou marcar uma dobrinha aqui, olha, outra ali, também com púrpura, deixa eu ampliar um pouquinho mais, vou pegar vermelho vivo e vou preencher esta pétala aqui, olha, já está mais aberta, então ela não tem biquinho, olha, púrpura, vou entrar aqui por trás, olha, e aqui na dobrinha dela. Novamente, olha, vermelho vivo, vou preencher esta pétala. Vou tirar um pouquinho esta ponta daqui, pronto. Vou pegar o púrpura, olha, vou passar aqui atrás e aqui atrás. Quando eu iluminar ela e passar o vinho, quando eu iluminar e escurecer, tá? Aí vocês vão ver direitinho. Só um minuto. É, teve uma queda de energia aqui, mas já voltou. Olha, passei aqui atrás, aqui e aqui. Vou preencher aqui, olha, com vermelho vivo, toda esta região. Esse botão aqui, eu achei ele numa revista, tá? E ele era bem pequenininho, como eu não tenho como ampliar ele, Eu desenhei ele um pouquinho maior, pouquinha coisa maior. Uma revista bem antiga que eu tenho aí. Olha, preenchi com vermelho vivo. Vou entrar com púrpura nesta parte de baixo, olha. Aqui nessa dobra aqui, olha, que o botão tem, olha, da pétala. E nessa dobra aqui, olha. E venho já, olha, tirando aquele escordãozinho de tinta, olha. E já venho esfumando. Acerto alguns cantinhos. O vermelho tem que tomar cuidado, que ele sempre dá uma falha no tecido. Então, tem que voltar ali. Olha, eu tô refazendo aqui. Esta parte. Pronto. Vou tirar o excesso de tinta do pincel. Vou pegar uma pontinha de vinho. E vim aqui, olha, estou demarcando. Essa pétala aqui, olha. Vou entrar com vermelho vivo. E vou esfumar um pouquinho, olha. Pra não ficar tão marcado. Novamente, olha. Essa pétala aqui, olha, um pouquinho de vermelho de vinho. Olha, bem pouquinho. Vermelho vivo. Pra tirar as marcas. Novamente, aqui em cima, olha. Eu tenho uma dobrinha aqui, outra aqui, olha. Vou pegar o vermelho vivo, vou jogar um pouquinho, olha. Tiro o excesso. Já venho aqui, olha, marcando as sombras. São as sombras das dobrinhas das pétalas, olha. São as dobrinhas, olha. Aqui também, olha. Atrás aqui, sempre um pouquinho, sempre um pouquinho a tinta, olha. É um botão pequeno, não é um botão grande. Aqui também, ela tem uma dobrinha. E essa pétala aqui, olha. Ela desce até aqui, olha. Tá vendo? Um pouquinho aqui. Opa, exagerei. Vamos tirar o excesso. Sem apertar o pincel. Aqui eu tenho uma dobrinha. Essa pétala é igual a essa, então eu vou entrar aqui, olha. Só com uma sujeirinha no pincel. Certo? Aqui eu tenho a pétala central, olha. Vou marcar ela aqui por baixo. E vou pôr um pouquinho de vinho aqui. Olha, tirei aqueles cordãozinhos de tinta, que fica muito feio. Coloquei o restante da tinta vinho aqui, olha. Tô dando uma ajeitada na cor. Pronto. Vou lavar o pincel. Vou pegar um pouquinho de vermelho vivo. E vou dar só uma clareadinha aqui, olha. Onde eu bati meu pincel. Pronto. Feito isso, vou pegar a cor. Vermelho fluorescente. Vermelho fluorescente. Este vermelho aqui, olha. Da tampinha preta. Tô com o pincel aqui. Posso até pegar o menor aqui. Deixa eu ver se eu acho o menor. Pronto. Achei o menor aqui. Estou com o pincel número 4. E o outro número 2. Vamos lá. Pincel número 2. Eu vou fazer esta dobrinha aqui, olha. Eu vou marcar as dobrinhas. Pode fazer com a tinta úmida, tanto como pode fazer com a tinta seca. Usando esse tom de vermelho, tá? Aí vai do gosto de cada um. Olha, marquei. Marquei. Vou marcar esta aqui também, olha. Só estou colocando a tinta, tá? E dando uma leve puxadinha. Aqui, olha. Eu vou colocar uma pontinha de vermelho. E deste lado aqui também do vermelho fluorescente, olha. Aqui vou dar uma esfumadinha, olha. Só a sujeirinha do pincel, olha. Só a sujeirinha do pincel. Já dá um brilho. Nesta pétala aqui, eu vou colocar aqui na pontinha. E nesta pontinha aqui. Nesta daqui, a mesma coisa, olha. E venho, olha, puxando. Vou entrar com o vermelho aqui. Pegar o pincel número 4. Olha. Vermelho fluorescente. Eu estou entrando nesta região aqui. E venho. Vou entrar aqui, olha. Do lado da sombra. Sem chegar aqui. Aqui é sombra. Então, eu só, olha. Bati o pincel. E venho esfumando aqui, olha. Essa parte. Esfumei, olha. Essa parte. Vou pegar o vermelho fluorescente. E venho, olha, puxando. Formando aqui a dobrinha da rosa. Venho ajeitando, olha, algumas áreas de sombra que ficou marcada. Aqui, olha, eu vou colocar um pouquinho mais de sombra. Venho só com o pincel sujo, olha. De tinta. Vermelho agora fluorescente, olha. Achei que aqui ficou meio apagadinho. Eu volto. Essa minha cliente gosta de cores vibrantes. Então, tá aí, olha. Pronto. Feito essa parte. Vou pegar as cores. Verde pistache. Que é as mesmas cores que eu usei na folha. Verde oliva. Branco. Incolor. E sépia. Sépia até é diluído aqui, olha. Vou molhar o pincel. No incolor e no verde pistache. Vou preencher aqui, olha. Aqui, então, a sépala dela, olha. E já desço aqui o cabinho. Aqui ela tem uma folha da sépala. E outra folha aqui. Vou tirar o excesso do pincel verde oliva. Olha, já subo no cabinho. Formei a sépala aqui, olha. Que é aquele copinho dela. Vou pôr um pouquinho de sombra aqui, olha. E vou descer. Aqui também vou colocar sombra, olha. Estou descendo. Aqui embaixo ela tem uma sombra. Aqui atrás ela tem a ponta de uma sépala, olha. Bem aqui atrás. Agora, vou pegar uma pontinha de sépia. Uma pontinha de sépia. Vou demarcar essas sombras. O caule. A sombra da sépala, olha. Aqui e aqui. Vou entrar aqui um pouquinho, olha. De sombra. Vou tirar o excesso de tinta do pincel. E vou pegar o branco. Uma pontinha de branco. Eu já venho e marco aqui, olha. A sépala. Deixando uma pontinha de sombra ali, olha. Aqui também, olha. A sépala. Olha. Essa parte aqui, olha. De luz. Pincel filete. Vem arrumando a pontinha da sépala. Olha. As pontinhas. Posso fazer uns espinhos aqui. Acerto aqui, olha. A sombra dela. Olha. E agora eu vou mostrar pra vocês o trabalho concluído. Tá? Olha. O barrado que eu fiz com o estêncil. Com este estêncil. Tá? É o barrado falso de crochê. Aqui embaixo eu preenchi com vermelho. Fiz uma florzinha com o estêncil também em branco. Aqui eu pintei a rosa na mesma cor que o botão grande e o botão pequeno. As folhas que eu pintei é a mesma cor que eu usei aqui. Aqui no fundo eu usei em color caque e sépia. Nas flores eu usei na parte mais clara. Em color com azul bebê. Azul inverno e escureci com azul cerúleo. Fiz as flores em branco e pintei os miolinhos de amarelo. Esses galhinhos aqui, verde, oliva e branco, juntos no pincel. Você vai formando uns galhos. Tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês com este tipo de pintura. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu agradeço a todos vocês, todas as mensagens, a todos os compartilhamentos. Vão compartilhando com suas amigas, seus amigos que gostam de pintura e não têm oportunidade de ter uma aula na sua cidade. Tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo, tá? Vou fazer mais um barrado com estêncil para vocês. Até mais e muita luz e paz para vocês.